Arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Num dos seminários havia um professor, instrutor, que aumentara o seu patrimônio líquido de 250 mil para 6 milhões de dólares em apenas 3 anos. Quando lhe perguntei qual o seu segredo, ele disse, tudo mudou a partir do momento em que comecei a pensar grande. Considere a lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar de acordo com o mercado. Princípio de riqueza. A palavra-chave é valor. E é importante conhecer os 4 fatores que determinam o seu valor no mercado. Oferta, demanda, qualidade e quantidade. A minha experiência diz que o fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é a quantidade. Ele corresponde simplesmente a Quanto do seu valor você realmente agrega ao mercado? Outra maneira de dizer isso é Quantas pessoas você atende ou atinge? No meu negócio, por exemplo, há instrutores que preferem ensinar a pequenos grupos de 20 pessoas de uma vez. Outros que se sentem confortáveis com 100 ouvintes na sala. Outros que gostam de um público de 500 participantes. E outros ainda que adoram plateias de mil a 5 mil pessoas ou mais. Há diferença de rendimento entre esses instrutores? Pode acreditar que sim. No começo deste livro, mencionei que fui proprietário de uma cadeia de lojas de equipamentos de ginástica. A partir do momento em que pensei entrar nesse ramo, A minha intenção era ter 100 lojas bem sucedidas e atender milhares de clientes. A minha concorrente, que começou 6 meses depois de mim, tinha a meta de possuir uma única loja de sucesso. Como você quer viver? Como deseja jogar o jogo? Prefere pensar grande ou pequeno? A escolha é sua. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno. Por quê? Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso. Segundo, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. Mas, preste atenção, a nossa vida não diz respeito somente a nós. Diz respeito também a contribuir para a vida dos outros. Diz respeito a ser fiel à nossa missão e à nossa razão de estarmos neste mundo neste momento. Diz respeito a acrescentarmos a nossa peça ao quebra-cabeça do planeta. A maioria das pessoas está tão presa ao seu próprio ego que pensa Tudo gira em volta de mim, de mim e de mim. No entanto, se você quer ser rico no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. Buckminster Fuller, um dos maiores inventores e filósofos da nossa época, disse O propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e das gerações seguintes. Cada um de nós veio ao mundo com certos talentos naturais, habilidades específicas. Esses dons nos foram dados por uma razão. Usá-los e compartilhá-los. Pesquisas mostram que os indivíduos mais felizes são aqueles que exploram ao máximo esses talentos. Parte da nossa missão na vida deve ser, portanto, partilhar os talentos e o valor que temos com o maior número possível de pessoas. Isso requer estar disposto a pensar grande. Você conhece a definição de empresário? A minha é uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Exatamente. Um empresário não é nada mais do que alguém que soluciona problemas. Você prefere resolver problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Se respondeu mais, você precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um grande número de pessoas. Milhares, milhões até. O efeito disso é que, quanto mais gente você auxiliar, mais rico ficará nos planos mental, emocional, espiritual e, por fim, financeiro. Não se iluda. Neste mundo, todos nós temos uma missão. Há uma razão para você estar vivendo neste exato momento. No livro Fernão Capelo Gaivota, de Richard Beck, a certa altura o personagem pergunta Como vou saber se completei a minha missão? A resposta Se você ainda respira, é porque ela ainda não terminou. O que tenho testemunhado é muita gente deixando de fazer o seu trabalho, de cumprir a sua obrigação ou Dharma, como é chamada em sânscrito. O que vejo é muita gente pensando pequeno demais e muita gente se deixando guiar por egos moldados pelo medo. O resultado é muita gente abrindo mão de viver à altura do seu potencial, portanto, em termos da própria vida quanto da sua contribuição para os outros. Tudo se resume ao seguinte, se não for você, quem será? Volto a dizer. Cada um de nós tem um propósito exclusivo na vida. Suponha que você seja um investidor que compra imóveis para alugá-los e ganhar dinheiro com o fluxo de caixa e a valorização. Você agrega valor à sua comunidade, auxiliando famílias a encontrar casas confortáveis que, de outra forma, elas talvez não chegassem a conhecer. Mas a questão é, a quantas famílias e pessoas você pode dar a sua contribuição? A sua intenção é ajudar 10 em vez de 1? 20 em vez de 10? 100 em vez de 20? É isso o que eu quero dizer com Pensar Grande. Em Um Retorno ao Amor, a escritora Marianne Williamson expôs a questão da seguinte maneira. Você é filho de Deus. Viver de modo pequeno não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se esconder para que as pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças. Nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está dentro de nós. Não apenas de algumas pessoas, mas de todas. Quando deixamos a nossa luz brilhar, inconscientemente damos permissão aos outros para fazerem o mesmo. No momento em que nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença liberta automaticamente outras pessoas. O mundo não precisa de mais gente que viva de modo pequeno. É hora de parar de se esconder e ir à luta. É hora de parar de necessitar e passar a conduzir. É hora de começar a compartilhar os seus talentos em vez de escondê-los ou fingir que eles não existem. É hora de dar início ao jogo da vida em grande estilo. No fim, pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifícios e insatisfação. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. A escolha é sua. Declaração Ações da mente milionária 1. Liste por escrito o que você acredita serem os seus talentos naturais. As coisas em que você sempre se destacou. Descreva também como e em que você pode usar mais esses talentos, especialmente na sua vida profissional. 2. Escreva ou faça uma sessão de brainstorm com um grupo de pessoas sobre como você pode resolver problemas de um número de pessoas 10 vezes maior do que o que você atinge com o seu trabalho ou negócio atual. Proponha pelo menos 3 estratégias. Pense em alavancagem. Pronsnous Guilherme 1. Leis 2. Leis